se você não se manter new school, com a cabeça de que as pessoas precisam ver isso você mesmo não se motiva por quê? porque a motivação não vem todos os dias é a disciplina falou uma coisa que eu falo cara, motivação é uma ova motivação é uma ova, é disciplina porque quem se move por motivação, se move por sentimento então o nosso sentimento está sempre assim hoje estou com fome, estou triste, estou alegre, estou feliz estou puto, enfim motivação não mantém a frequência, o que faz você ter frequência é disciplina estou cansado? eu vou porque tem que ser feito estou triste? eu vou fazer porque tem que ser feito é isso aí e é o que eu vejo em pessoas bem sucedidas como você que se torna ícone no assunto, ícone no esporte que se torna acima demais da curva ali são pessoas que são disciplinas eu vi um post seu falando assim tempos atrás que você come limpo o tempo inteiro que não tem pra você esse negócio ah, hoje eu como mais assim eu falei, cara, que lição de vida num post simples, num stories aí a galera acha que pode criar muitas aberturas e muitas exceções e colher o fruto do mesmo jeito eu falo com o Sardinha o cara está sempre em alto nível mas por quê? olha o preço que o cara paga ele vive o que ele pega ele vive ele vive o que ele pega é a vida do cara e cara, sensacional muito obrigado, velho tem um amigo meu muito querido Gustavo Zorzi eu lembro sempre dos ensinamentos dos meus amigos eu definitivamente não gozo com o pau dos outros meu amigo Gustavo Zorzi ele é um cara especialista em treinamento um dos caras mais especialistas do Brasil e ele fala assim quando ele está começando o treino dele e ele é faixa preta de jiu-jitsu ele começando o treino dele ele fala assim comendo consumindo o peixe que eu vendo eu não quero provar para as pessoas só que o que eu escolhi para mim é uma verdade para ela não eu senti um benefício quando eu extraí algumas coisas da minha dieta assim como as pessoas fazem uma limpeza numa agenda assim como as pessoas fazem uma limpeza no seu Instagram quem começa a entender fala por que eu estou seguindo essa pessoa esse cara não agrega nada só fala um monte de coisa ou o outro é um hater de não sei quem muitas pessoas estão acostumadas a ver as pessoas as pessoas da internet os seus seguidores às vezes fazendo alguma coisa ruim e ela vai lá e faz um deletamento ela deleta aquelas pessoas que não quer não, agora eu só quero ficar com gente e energia boa por que você não pensa nisso na hora de você comer isso é muito legal eu acho muito legal pensar assim sabe eu não sou um cara que não vivo muito pelo contrário minhas comidas tem um sabor fodido de bom tanto que eu repito ela todo santo dia é que eu descobri um mecanismo que é aqueles mecanismos de hálito de regularização do seu intestino que é uma coisa muito importante para as doenças quando eu tiro os meus exames meu médico Paulo Muzi ele fica impressionado ele fala Sarda meu médico Paulo Muzi tá mal de médico hein meu amigo querido verdade um dos melhores especialistas assim da saúde de uma forma geral ele tem várias especializações mas ele é um cara principalmente humano né e ele cuida da minha saúde e aliás hoje era para mim ter feito meus exames mas não deu tempo de chegar e tal mas ele mandou para mim a coisa completa toda quando fica pronto ele fala assim Sarda não dá para acreditar que você tem cinquenta e tantos é a idade cronológica e biológica e não tem como esconder isso aqui velho ó ruga e o envelhecimento ele é de verdade ele é implacável eu tenho certeza que eu mantenho a jovialidade no meu físico o máximo que eu posso e na minha saúde e eu ainda me mantenho com os meus sonhos ah você fala assim puta mas você conseguiu tanta coisa conquistou tanta coisa lógico só que meu pai fala sempre é um ensinamento do meu pai o maior mestre que eu tive na minha vida quando o homem para de sonhar ele para de viver né então eu ainda continuo com os meus sonhos né eu continuo com alguma coisa que eu preciso realizar e isto vai ser sucessivamente senão você tem que parar você vai acabar parando a vida né não dá para mim esconder as rugas e as cicatrizes e nem principalmente as cicatrizes da alma né porque tem cicatrizes que fica ali para sempre né cicatrizes que você se decepcionou com pessoas ou com você mesmo né e eu já admiti várias vezes que as minhas eu tomei atitudes que eu voltaria atrás e faria tudo diferente né eu não sou um cara que que não me preocupo com o que as pessoas pensam ao meu respeito acho que na arte marcial tem também tem muita gente que pensa desse jeito e tem muita gente também que pensa assim ah eu sou um campeão então foda-se o resto do mundo né tem alguns caras que eu não gosto muito da ideologia deles ah principalmente alguns norte-americanos tem alguns caras que eu não gosto muito né não bate muito os espíritos é um bom lutador mas não gosto do que ele faz fora do ringue então eu não quero me parecer com isto eu quero me parecer com meu pai eu quero me parecer com meu sensei Roberto Santana eu quero parecer com o meu ídolo do esporte sei lá o Milos Sarcev que é um amigo pessoal que é meu ídolo dentro da musculação Samir Banuti que foi Mr. Olympia em 83 é um cara que que ele mostra ele mostra que ele é grato a uma pessoa que lembra dele como eu acabei de falar do oriental um ensinamento que ele me passou do treino de costas eu uso hoje em dia e o cara tava o cara tava ganhando o Mr. Olympia em 83 ele foi campeão imagina quanto dá de tempo antes que ele treinava então só pra elucidar isso que nós estamos conversando agora nós não somos os donos da verdade mas nós estamos com a nossa vida exposta à internet porque a nossa carreira é a nossa vida eu só faço isso na minha vida não dá pra separar não dá não tem como impossível os meus melhores amigos estão nesse esporte então os meus melhores amigos estão na arte marcial eu construí isso e o que que construiu foi a minha carreira minha carreira me deu tudo que eu tenho Wesley eu costumo falar sempre que é uma coisa muito muito importante pra mim esse anel simboliza bem isso ele vale 5 prazos 5 dólares só que eu comprei um igual pro meu pai numa lojinha em frente a torre de Pisa quando eu fui pra um campeonato mundial da Itália e que eu fui muito injustiçado muito foi ridículo e todos os atletas foram nos piores campeonatos que eu já participei tanto que eu larguei mão eu não quis mais participar daquela federação por causa da humilhação o que que simboliza isso eu comprei um anel numa viagem que eu não faria como turismo eu fui pra competir e esse anel eu comprei um carinho pro meu pai que é o meu mestre número 1 da vida só pra mim parecer com ele pra ter alguma coisa de ligação com meu pai então a minha carreira me deu até isso até a casa dos meus sonhos quando eu tenho graças ao bom Deus até a minha realização pessoal de ver um cara como você me chamar pra fazer uma live sabe tanta gente aí tantos caras bons que tão aqui o Minotouro também tá aqui Galvão tem um monte de gente Zé Colmeia se eu for contar todo mundo aqui você não faz ideia eu marquei lá um monte de gente que se excide um monte também esse é um privilégio Rogério Camões a quantidade de pessoas que esse cara fez a transformação na vida delas aí ele vai lá com 63 anos e faz uma rimada curvada com 160 quilos é monstro é demais aí o Anderson Silva abaixa a cabeça e fala assim pra ele ô mestre que esponça então é isso Wesley acho que é isso esse é o grande lance que eu queria falar pra todo mundo que nós podemos ser bem sucedidos nós podemos ser de uma escola nova de exposição da vida mas nós estamos fazendo o nosso melhor cara agradeço muito você ter compartilhado essa experiência aí porque a gente fala que nossa missão é levar o conhecimento que a gente tanto estuda e vive fala assim pessoal vocês acham que a gente faz bem o que a gente faz é porque a gente vive isso eu acordo pensando nisso eu passo o dia pensando nisso minha mulher você tá pensando nisso você tá vendo isso de novo eu amo fazer isso então pra mim é prazer fazer 10, 12 horas por dia a mesma coisa nós temos o privilégio de fazer o que a gente ama e ver você dar esse relato mostra as pessoas que é a disciplina é a motivação que deixa um pouquinho de lado mas a disciplina de fazer aquilo que a gente ama cara muito obrigado por compartilhar isso aí com a gente é incrível e aí e aí Obrigado.